A poesia de crioulo é essa manifestação que vem de dentro e que dificilmente a gente consegue colocar para fora através de uma vida social, através de uma vida nas escolas, através de uma vida no emprego e ela reflete essas angústias. Você como poeta negro, num país como o Brasil, que tem sérios problemas de discriminação racial, você acredita que a poesia é mais forte que as armas? As armas eu acho que são fruto de um processo. A poesia ajuda a chegar às armas, mas indiscutivelmente o Brasil não é um país de revolução. O que aconteceu de revolução no Brasil foi aquela coisa aí de 64. Então, a fraude, né? O Brasil é um país de fraude. E eu acredito que há outros mecanismos para se transformar. A gente tem o voto, a gente tem uma angústia permanente do povo e o principal, a gente tem um poder enfraquecido, uma ditadura, um fruto de ditadura enfraquecido. O respaldo estrangeiro, principalmente americano e ocidental, não vai conseguir permanecer, não vai conseguir se estender por muito tempo. Me falaram outro dia que o movimento negro é um movimento muito conservador, no sentido que o movimento negro fica querendo reconhecimentos sociais dentro de uma sociedade que a gente já viu que não dá pé. O que você acha disso? Isso é uma coisa correta? Bom, o movimento negro é conservador porque ele é um movimento de origem de classe média, né? De uma formação clássica. O que rola nas pessoas é uma emoção dialética, mas um proceder cartesiano, né? Então a transformação, ela é interior, não é exterior. A transformação, a expectativa do mundo é interior. Mas a prática de transformação do mundo, ela é o que está aí pronto, os pacotes prontos em que você, por exemplo, atualmente opta, ou o poder constituído te oferece secretarias de negros, te oferece secretarias e delegacias de mulheres, delegacias para menores, delegacias para o diabo a quatro. Quando a questão fundamental ou primária seria que se cumprisse as leis. Certo. Então o movimento negro, quando ele toma atitudes que nos parecem atitudes conservadoras, na verdade são atitudes que refletem o poder constituído. Porque nós negros refletimos o poder constituído. E a gente toma essa constituinte na marra ou vamos deixar passar mais essa? Olha, a questão da constituinte é uma questão muito séria. Porque nós, do movimento negro, não conseguimos mobilizar 10 mil pessoas para qualquer atitude. Quanto mais para constituintes. Nós estamos muito afastados do poder. Há uma expectativa, há uma esperança, mas uma expectativa e esperança extremamente individual. Então essa distância, ela não vai poder ser resolvida no prazo que se tem para se formar a comissão da constituinte, as pessoas que vão trabalhar na constituinte. E qual a mensagem que você daria para os jovens poetas negros que vão emergir depois de vocês do negrice? Exercitar a palavra é fundamental. Eu acho que exercitar a palavra, exercitar a vida e ter uma consciência de que o mundo é transformável. E que ele só vai se transformar se você meter a mão. Se você for lá e mexer, é como pão, é como trigo, é como a terra, é como o rio. Ele vai se transformando, se transformando, se transformando. Nada é imutável. E a poesia, né, e para os jovens poetas negros e brancos e poetas, no geral, é uma coisa de você pegar e mexer na palavra, até apurar a emoção ao ponto de transformar. Ok. Estamos aqui no Sesc. Aqui, ó. Oh! Aqui, ó. Atabaques. 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 Amém. Amém. Amém.